Silvio, por que que você sempre foi vitorioso nessas tuas mumunhas, hein? Eu não sei o que é mumunhas, mas eu costumo... Mumunha é uma porção de coisa junta. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.